E aí meus amigos, aqui é o Rafael Sicone, eu estou em mais um desses vídeos com o celular aqui, embora eu fale para vocês não estudarem com o celular por perto, eu não estou estudando, eu estou gravando aqui um conteúdo de primeira para vocês, então esse é mais um desses vídeos para a série Pergunte ao Rafael Sicone. O que eu estou fazendo com o meu celular aqui é lendo perguntas que vocês fazem para mim nas redes sociais, no Facebook, no Youtube, no Instagram e sempre que dá um tempinho aqui, eu gravo um vídeo agora aqui para vocês respondendo essas perguntas, porque eu vejo muitas perguntas repetidas aparecendo o tempo todo e eu acredito que se eu responder essas perguntas, vocês conseguem dar um próximo passo no estudo de vocês. Então, se são perguntas recorrentes, por que responder para uma pessoa e morrer ali o assunto? Eu posso usar a mesma resposta que eu dei para uma pessoa que tem uma dúvida e fazer com que essa resposta ajude várias outras que têm dúvidas também, mas às vezes não perguntaram ou não encontraram um vídeo onde tenha uma resposta que realmente ajude. Então, vamos lá, vou ler aqui a primeira pergunta, olha, foi no Instagram, feita pelo Alexandre Underline Luca5, ele pergunta sobre achar o tom certo para a voz e logo em seguida aqui o Gaspar Barros pergunta como encaixar a voz numa música, ou seja, entrar no tom da sua voz. Bom, lembrando que estamos falando de cavaquinho, então essa pergunta de voz seria legal perguntar para alguém que esteja dando mais aula de canto ou alguma coisa assim do tipo. Porém, em muitos dos casos, ou a gente toca cavaquinho acompanhando ou solando. Na maioria das vezes, quando a gente está acompanhando, é comum você encontrar vários cavaquinistas que fazem o acompanhamento, tocam a harmonia da música e cantam em cima, mesmo que desafinado. Então, são muitos casos, por isso vale a pena a gente aprender a cantar, tentar cantar uma vez na vida para alguém que manja de canto, para dar uns toques para a gente ou fazer aula. Teve um tempo que eu comecei a fazer alguns shows na noite e fazia muitos backing vocals, tocava com os grupos de pagode e até de sertanejo e rock e tal também, voltava roco, voltava roco para casa, porque eu cantava sem técnica vocal nenhuma. Então, eu tentava afinar e a música às vezes era muito alta, eu forçava, depois, tocando nas baladas da vida, passa a friagem, não sei o que, e fica falando alto no ouvido dos outros para as pessoas ouvirem por conta da música alta. Então, a gente tem que cuidar, sim, da voz. E como o Gaspar e o Alexandre Luca perguntaram, é importante a gente achar o tom certo para a voz ou cantar numa região que favoreça a nossa extensão vocal para que a gente não se machuque, não tenha um calo, uma fenda ou outros problemas aí que um especialista em voz iria te ajudar. O que eu posso tentar aqui ajudar seria o seguinte, pega uma música simples, né? Por exemplo... Tá, toquei uma música aqui de três acordes, né? Uma música, pelo menos um refrãozinho aqui. É no pagode, é no pagode, lê, 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 lê. É no pagode, é no pagode, lê, 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 lê. Beleza, aqui eu tô tocando uma música com três acordes. Lá menor e o 2, 5 dele, né? Então, si meio diminuto e mi com sétimo ou mi 7 alterado aí também, né? Bom, aqui o grande lance seria você tentar ir subindo ou descendo de tom conforme você acha necessidade. Por exemplo, eu cantei aqui numa oitava bem pra baixo, né? É no pagode. Olha, tá muito grave aqui isso pra mim, pra que eu consiga cantar no que seria o certo dessa música em termos de intervalo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tô tocando aqui um lá menor, né? É no pagode. O grande lance é eu tentar achar essas notas aqui pra ver se eu consigo fazer isso na oitava de cima, que seria proporcional à música, né? Então, é no pagode, é no pagode, lê, 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 lê. E acabo entrando no falsete, talvez, ou algo assim do tipo. Então, esse seria o primeiro passo, mas localizando essas notas aqui. Porque assim, sempre que você mudar de tom, você sabe. Por exemplo. Então, ó. Eu tô partindo da fundamental do acorde, ó. Então, sempre eu parto da fundamental. Ou seja, se eu fizer isso um tom acima, pra tentar não ficar no pagode, cantando aqui, eu vou jogar agora pra si menor. Se eu já entendo um pouquinho de harmonia, eu não tento calcular cada acorde um tom pra frente, eu penso na progressão da música, opa, é o acorde ali, um, né? No caso, lá menor, e depois o dois, cinco dele. Então, progressão dois, cinco, um menor. Por isso, estudar harmonia, estudar música, sempre vai ajudar a gente em várias ocasiões, né? Então, ó. Si menor, agora o dois seria um dó sustenido meio diminuto, por exemplo. E o cinco seria um fá sustenido sete, né? Agora, o que que eu cantaria? O grande lance é tentar encontrar essa nota aqui dentro do acorde, pra tentar afinar e ver se fica bom. E aí você vai aumentando e encontrando, né? Claro que aqui é um exemplo de um cavaquinista te dando esse toque aí, né? E, claro, eu tive algumas experiências de ajudar outros amigos que começaram a cantar e tocar, muitos alunos em sala de aula e muitas pessoas que queriam tocar na noite, já tocavam cavaquinho e se acompanhavam e ficavam roucas assim como eu. Então, eu dei esses toques aqui e sempre ajudou, tá? Então, tente ver isso aqui também na sua vida, ó. Então, eu fiz a mesma música. É no pagode, é no pagode, lê, 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 lê. Na oitava de cima já ficou um pouquinho mais alto ainda o falsete ali, lê, 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 lê. E, talvez, com aquecimento e cantando ali na vera, eu até atingisse essa nota. Eu nem lembro, faz tanto tempo que eu não participo de corais e aulas de técnica vocal. Nem lembro até onde eu alcanço, mas vale a pena ver isso. E aí, no grave, né? Como eu tava... Continua grave, mas vai ficando mais confortável. Aí joga. Então, é no pagode, é no pagode, é no pagode, lê, 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 é no pagode. Então, sempre o lance é você tentar afinar mesmo, né? Isso é prática. E conforme a gente vai mudando de tom, às vezes sem prática, é comum a gente desafinar. E sem aquecimento, eu mesmo tô desafinando pra caramba aqui, enquanto eu mostro pra vocês. Mas o lance é pensar aqui como eu tô pensando. Esse é o grande barato. Se você tiver em um ensaio, e você tá tocando e tá vendo que o cantor ali... E você acompanhando o cantor e vendo que ele tá sofrendo, às vezes, sugere pra ele. Fala, cara, vamos tentar mudar esse tom, o que você pensa sobre isso e tal, né? Não precisa fazer o original da música, precisa fazer o que vai ser melhor pra sua voz, né? Então, vai caçando. É no pagode... É no pagode... Lê, 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 lê. É no pagode... É no pagode... Lê, 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 lê. Aqui já ficou um pouquinho mais confortável pra mim, né? Então, se eu fosse o cantor aqui, provavelmente, claro, eu iria estudar por volta desse tom, iria ir procurando aqui as tonalidades mais confortáveis pra mim. Então, fica essa dica, caso você toque cavaquinho e cante ao mesmo tempo, mas toque algumas músicas em um tom que não é tão legal pra você e tal. Comece a se questionar e sempre pegue essa manha de procurar a nota que você tem que cantar em relação com os acordes que você tá pensando. Porque assim não tem como você errar. Você confere a nota que você tá tocando aqui. Ou qualquer coisa, liga um afinadorzinho ali e vê se você tá cantando a nota que você tem que cantar mesmo, tá? É uma prática que depois fica natural, igual, aprender a andar, né? A gente tomou muitos tombos, foi difícil, doeu, mas a gente aprendeu, beleza? Agora, a próxima pergunta é do BinhoSoul6, também no meu Instagram. O meu Instagram, aproveitando, gente, aulas praticamente diárias. Eu coloco aulas lá todos os dias, os stories com perguntas pra fazer vocês se questionarem sobre estudo de música, ver o quanto vocês estão estudando, tem momentos de perguntas e respostas. Vale a pena seguir lá também, arroba Cavaquinho Contemporâneo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Bom, e o BinhoSoul6 perguntou, tenho uma dúvida e acho que ajudaria muito. Estou estudando as escalas e qual é a diferença das menores para as maiores? Eu quero solar em dó menor, posso usar a escala de dó maior, né? No caso, ele perguntou. Então, vamos lá, Binho. Olha, é legal a gente fazer uma reflexão de como que a gente pensa em escalas e tudo mais, né? O nosso sistema aqui, principalmente no Cavaquinho, que vem muito da escola do choro, sobre quais escalas a gente aplica, está completamente relacionada com o sistema europeu de pensar em escalas, o sistema erudito. Então, a gente vai lá para a música barroca. Só que a gente pensando desse jeito, a gente costuma sempre ficar ali em escala maior, menor, menor harmônica, né? Nesse tipo de material aí, enquanto outras culturas, como por exemplo, o blues, o jazz, né? E tudo que veio depois, o rock and roll, já faziam alguns experimentos, que na verdade não são experimentos, né? São coisas que, na teoria, estaria errado no sistema europeu aí de música erudita, mas no esquema popular funciona muito, que é o uso de uma escala menor sobre um acorde maior. Então, é muito comum essa sonoridade bluesy, né? Meio bluesística, que a galera usa de uma escala menor, principalmente uma pentatônica menor 7, sobre um acorde maior. Então, por exemplo, Ré maior, toca a escala menor, né? Só que sobre um acorde maior. Então, sempre tem esse pequeno choque da terça menor com a terça maior, né? Isso é muito comum no jazz, muito comum no blues. Então, rola. No nosso universo samba, pagode, choro, isso é menos comum. E quando você toca, pode ser em um momento que você já experimentou muito em casa, já transcreveu muitos solos, já analisou muitos solos e viu que... E entendeu, vai fazer isso aplicando com maturidade, né? É uma carta na manga que você vai ter para aplicar sobre os acordes maiores. Só que, como assim, um momento de, olha, vou chamar a atenção, vou ver se a galera que está tocando aqui comigo está acordada, está ouvindo o que eu estou falando mesmo. E aí você mostra ali em uma situação assim, como uma carta na manga. Porém, isso falando pela ótica da música popular e pelo conceito das blue notes, né? Então, em um acorde a gente também tem a quinta justa, mas a gente escuta muito esses movimentos quinta, trito, quinta diminuta, quarta aumentada e a quarta, né? Escuta isso demais, né? Né? E tem muito esse tipo de movimento, as frases clichês que são recorrentes, né? Então, pô, ninguém se questiona sobre essas notas cromáticas que estariam erradas na teoria. Então, isso aqui é para te mostrar que em arte tudo pode, tudo pode. Agora, você tem que saber mais da questão estética, do que você está tocando, de se vai ficar bom dentro de um contexto X ou de um contexto Y. Como você está buscando aí a questão de improvisação, talvez você já esteja em um período mais livre aí, buscando sonoridades, experimentando coisas assim, e para você isso pode ser muito legal. Agora, se você quer tocar realmente tudo dentro da harmonia, dentro desse sistema do choro, do samba e do pagode, o que eu te aconselho é a pensar escala maior sobre acorde maior, escala menor sobre acorde menor. Não tem como dar errado e não tem como ninguém te olhar feio, entende? Se você tocar, ninguém vai questionar a sua escolha. Então, por exemplo, a diferença entre uma escala maior e uma menor, você vai encontrar na terça, na sexta e na sétima da escala, nesses três graus, né? Considerando que uma escala é um degrau, a gente vai subindo, vai ficando mais aguda, cada degrau aí, um vai estar mais para baixo, outro mais para cima. O terceiro, o sexto e o sétimo grau dessa escala, né? Esses três graus estarão meio tom abaixo. Então, por exemplo, escala de Ré maior aqui, porque Ré é a nossa nota mais grave. Então, aqui seria a primeira, então, ó, um, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa, ou começa tudo de novo, primeira, segunda, terça, né? Ou seria a oitava, nona e décima, né? E dá até para esticar a quarta, né? Ou décima primeira. Beleza? Então, seria aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? De Ré até Ré, uma escala dentro de uma oitava. Agora, eu quero transformar essa escala maior em uma escala menor, o que eu faço? Eu mudo a terça para a terça menor, eu mudo a sexta para a sexta menor, e mudo a sétima para a sétima menor. Então, um, dois, três, agora eu não penso em três maior, penso em três menor, e eu posso ir até cantando para me acostumar a entender essas distâncias entre as notas, né? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui, ó, menor, né? Seis, aí o si eu fazia aqui embaixo, agora eu fiz aqui porque é o si bemol. Agora o dó, que era dó sustenido, eu volto para cá, então a digitação eu tenho que mudar para adaptar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Então, eu tenho a sétima menor e a oitava. Ó, então você pode fazer uma base também, deixando rolar o acorde, experimentando a escala em cima justamente para você tocar tanto a maior sobre um acorde maior, quanto a menor sobre um acorde maior, começar a perceber essas diferenças, tá? E depois que você praticar isso aí em vários tons, em várias regiões do cavaquinho, você vai ficar mais tranquilo para improvisar, é só pensar em vocabulário, transcrever solos e tudo mais. Eu falo mais sobre essas coisas no cavaquinho contemporâneo, que é o meu curso online mais completo, mas agora, no momento aqui, o que daria para eu te dar de dica é o seguinte, eu vou gravar aqui esse acorde e vou fazer a escala em cima, olha só. Então, se liga na escala maior sobre esse acorde, olha só. Beleza? Agora, a escala menor sobre esse acorde. Repara que vai ter algumas notas aí que vão chocar bem, tá? Beleza? Bom, agora, sobre essa mesma escala que eu fiz, eu vou harmonizar ela com o ré menor, você vai ver que vai ficar bem diferente. Agora, olha só. Beleza? Bom, então, deu para você ver como que fica bem diferente, né? Então, é legal você treinar escala maior com acorde maior, escala menor com acorde menor, para que quando você queira fugir ou tocar outside, do que seria fora do tom, para chamar atenção, para dar um efeito diferente, você já tenha experimentado isso em casa, tá? Uma coisa, treino é treino e jogo é jogo, né? Uma coisa é você fazer bem legal em casa, outra coisa é você fazer bem... Quer dizer, bem legal em casa para entender como vai ficar bem legal na rua. Outra coisa é tentar experimentar lá na rua, no show, no ensaio, a galera te olhar feio e você ter uma situação diferente. Então, experimenta em casa e chega lá sabendo o que você vai fazer, tá bom? Bom, aqui uma outra dúvida, olha, do D Europeu, né? Letra D Europeu perguntou. Na formação de acordes, quando quero adicionar uma quinta, sétima, nona ou outra qualquer, não sei qual nota do acorde eu tiro, se é a terça, a quinta, a tônica... Tá, então vamos lá. Primeira grande dica aí é a seguinte, entenda a função de cada nota que você está tocando, e entenda que o cavaquinho é um instrumento que ele é tão agudo, né? Tem a ausência do baixo aqui, a gente não funciona como um violão, como um contrabaixo mesmo, como um piano, que toca ali em uma extensão muito grande e cumpre vários papéis de uma vez só, né? O contrabaixo, por exemplo, cumpre apenas um, né? Que é a da questão do baixo, né? Ou pra colocar ali os acordes, ele acaba tendo que tocar lá pra baixo. A gente, pra tentar brincar algo como o baixo, né? A gente acaba tendo que tocar sempre nessa região, mas não é um baixo como um violão de sete cordas, como um próprio contrabaixo. Então o cavaquinho a gente tem que reconhecer a extensão dele. Se a gente considerar um piano, o piano toca na mão esquerda o grave ali, na maioria das vezes o baixo e as notas de preenchimento ali, e na direita as extensões principais e algumas notas pra preencher o acorde. também, né? Então, entendendo a estrutura do acorde, o que é uma tríade, uma tétrade, o que é nota de coloração, você consegue caracterizar a hierarquia e entender o que você pode tirar e não tirar. Se você está em um contexto onde tem um violonista tocando com você, um baixista, um pianista, um instrumentista que esteja complementando o que falta aqui, você fica mais tranquilo. Na maioria das vezes, por exemplo, um baixista vai estar tocando o baixo que está na cifra, ou seja, que faz parte do arranjo da música e tudo mais, ou vai estar tocando a primeira e quinta, principalmente no universo do samba e choro, né? Tum, tiquetum, tum, tiquetum, tum, né? Sempre ali aquele movimento de quintas que tem muito comum. Se você toca violão, você entende muito bem isso que eu estou falando. Se você não entende, é como se estivesse tocando, né, um... Por exemplo, um ré... Deixa eu ver que acorde daria para eu fazer um sol menor. Esse baixo aqui seria o que um baixista estaria fazendo, né? Tum, tiquetum... Tocando no tempo 1 a fundamental, no tempo 2 a quinta, né? Um violonista faz muito isso também, se não está fazendo uma outra baixaria e tudo mais. Então, a gente considera que ele vai estar tocando a primeira ou a quinta. Então, essas notas a gente pode tirar facilmente, né? Então, você vai tocar um acorde lá. Tem primeira, terça, quinta e sétima. Tá bom, a gente tem quatro cordas, daria para tocar uma em cada corda. Beleza, até aí, alguns desenhos aqui a gente tem que adaptar, mas daria para fazer desse jeito. Então, agora, primeira, terça, quinta, sétima e nona. Tem cinco notas e a gente tem quatro. Uma tem que tirar. Então, você pode tirar a primeira, pode tirar a terça, sobra aqui... Pode tirar a quinta, quer dizer, sobram aqui, então, essas outras notas. O grande lance é experimentar, tentar tocar igual está na gravação, até para você desenvolver a sua percepção, ouvir o som de cada acorde, entender o que a cifra quer ali, não só em termos de desenho de acorde, mas sim, que som aquilo ali está pedindo, né? Que som é? Se eu escrever agora aqui, ó, azul, você... Por mais que eu escreva em branco, em amarelo, em vermelho, você consegue pensar o que é azul mesmo, olhando. Então, quando a gente olha para uma cifra e tem lá C, é dó maior. Tá? O que é esse som de dó maior que está sendo pedido? É isso que tem que praticar também, tá bom? Então, isso vai te ajudar também a tomar essas decisões de qual nota tirar. Muitas vezes o contexto aqui dos acordes, você está fazendo uma progressão, vindo de um acorde conectando com o outro, né? Um shape aqui, ou um voicing vai trazer uma nota que vai ajudar a conduzir as vozes de outros acordes também. Às vezes, isso vai te ajudar a tomar uma decisão com mais certeza de qual nota você mantém e qual nota você tira, tá? Isso aí é um assunto que você tem que olhar caso por caso, beleza? Porque o cavaquinho é muito delicado para a gente simplesmente aplicar uma regra e falar que vai dar certo sempre, né? Então, você tem que olhar caso por caso e ver essas questões no instrumento, com os desenhos aqui, os shapes que você vai fazer, tá bom? Bom, e o Bruno Campidelli mandou... Opa, tudo bem aí, Rafael? Estou tentando me cadastrar no teu curso, mas só tem lista de espera. Como faço para participar? Valeu! Ô, Bruno, que legal, cara! Você será super bem-vindo aí. Como você está falando de lista de espera, acredito que você esteja falando do cavaquinho contemporâneo, né? Eu tenho outros cursos, intensivão de campo harmônico, curso de partitura para cavaquinistas, de modos gregos. O curso que está em lista de espera é o cavaquinho contemporâneo. Algumas vezes por ano só eu abro turmas porque eu gosto de acompanhar cada aluno que entra, de falar com cada um deles, entender o que eles estão procurando, ajudar eles da melhor forma com o curso que já está gravado. Nesse momento aqui, acho que quando eu vou estar lançando esse vídeo aqui, as inscrições estarão abertas, tá? Então, vale a pena você olhar no site do cavaquinho contemporâneo. Se você entrar lá e não tiver nada de lista de espera, é um sinal que você vai encontrar uma turma sendo aberta. Então, vale a pena você ver ali como que funciona. Na maioria das vezes eu faço um videozinho explicando sobre o curso, explicando tudo que eu ensino, a história do curso. Aí você consegue se inscrever, então, já que você está esperando. Se não, entra nessa própria lista de espera aí, se você entrar lá e não tiver uma vaga aberta. E aí você vai acompanhando as novidades também dos meus cursos e consegue acompanhar o momento de inscrição para a próxima turma, beleza? Ficarei muito feliz em te receber lá. Bom, e a última pergunta aqui desse vídeo, olha, o Big Underline Ugly Underline CI perguntou É obrigado saber todas as sequências de core? C, D, E, F, G, A, B, né? Tipo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lassi, antes de começar a tocar umas músicas? Olha só a pergunta. Não, Big Underline, como assim? Antes de começar. Não, cara, quando eu comecei a dar aula de música nas escolas de música, a primeira coisa que eu fazia era o seguinte. Pô, o que você quer? Onde você quer chegar? O que você quer com essa aula aqui? Aí algumas pessoas, ah, eu só quero aqui um momento de lazer para fugir da rotina, tocar um instrumento aqui, me divertir, sempre gostei. Alguém da minha família, algum amigo eu via tocando e eu quero ser esse cara agora. Então, maravilha. Vamos trabalhar para isso. Outras pessoas falavam, olha, eu quero me tornar um músico profissional, então quero fazer a aula certinho, desde o começo, sem pular a etapa e tudo mais. Outras pessoas falavam, olha, eu vim porque tem um assunto X que eu queria aprender, eu já estudei, fiz tal aula, tal conservatório, mas tal assunto eu quero aprender com você, então me ajuda aí. E a gente focava a aula para aquele assunto. Então, a aula era focada no que a pessoa queria. Então, Big Ugly, o que você quer, cara? Tipo, você quer tocar umas musiquinhas, igual você perguntou? Em vez de você ficar aprendendo esse monte de sequências para um dia, então, aprender aí alguma música, cara, às vezes o trabalho que você vai ter para aprender uma sequência, você já aprendia uma música. Agora, uma sequência em cada tom, você já aprendia um monte de música. E depois, essas sequências aí benditas, fórmulas mágicas da internet, se você estudar elas, o objetivo delas é que você consiga alguma ajuda, consiga tirar músicas mais rápido. Só que, será que esse é o seu repertório? Será que o que você busca está dentro dessas sequências? Por exemplo, tiveram alguns compositores da música brasileira que quando eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, como que eu não ouvi esses caras antes? E dou graças a Deus por ter encontrado certas pessoas que me apresentaram esses sons o quanto antes na minha vida. Então, Egberto Gismonti, Hermeto Pascual, Moacir Santos, esses caras, eu falei, meu, que brasilidade, que loucura isso aí, quero entender o que eles fazem, quero conseguir tocar. Cara, pergunta se eu já ouvi uma música desses caras que faz parte dessas benditas sequências que a galera diz que vai dar para tocar todas as músicas. Não, porque cada compositor vai compor de um jeito, as combinações de acordes e tudo mais são infinitas, então não dá para dizer que toda a música do mundo vai se encaixar nessas sequências. E, assim, claro que existem os quadrados, inclusive tenho aulas sobre isso aqui no canal, que são sequências padrões ali, progressões de acordes, que foram utilizadas para várias músicas, e então vários compositores compuseram músicas sobre essa sequência, se você souber, você estará mais bem preparado, principalmente nesse repertório sambão, partido alto, assim, vale a pena você saber. Agora, você está dando os seus primeiros passos, tem muita música legal com dois acordes, tem muita música legal com três, quatro acordes, tem que ver se é o que você busca. Às vezes você toca cavaquinho, mas você curte ouvir um rap, às vezes você toca cavaquinho, mas você curte ouvir um sertanejo, às vezes você toca cavaquinho, mas você é versátil, quer aprender de tudo, de baião, a samba, samba rock, samba enredo, quer aprender vários gêneros diferentes, então, talvez não seja o seu primeiro foco estudar essas sequências, tá? Não precisa focar nisso, né? Sua pergunta foi, preciso aprender essas sequências antes de tocar as músicas? Não, dá para tocar muita coisa. Primeiro vem a música, primeiro a música mesmo, vai aprender, vai curtir o teu momento. Depois você vai estudar essas coisas. E estudar sequência, não é estudar teoria, tá? Decoreba de posição com os dedos, esse acorde vem antes desse, vem antes desse, não vai te ajudar. Tudo que você estudar, você procura saber o porquê. Tipo, ah, uma sequência de acordes, tá? Como ela é feita? Acorde 1, acorde 3, 2, 5, do 4, vai pensando desse jeito, tá? Tenta sempre estudar e entender o que você está fazendo, para aí você extrair o máximo do seu estudo. Se não ficar ali, mecânica por mecânica, memória muscular tem um certo prazo de validade, você ficou sem tocar, você perde, né? Várias músicas que eu toquei durante a vida aí, se me pedir hoje, eu esqueci. Meu, dando aula desde os 16 anos de idade, eu ensinei cada música que eu conheci ali naquele momento da sala de aula, que, cara, se me pedir hoje, não tenho nem ideia, às vezes nem lembro que eu passei essa música para alguém, mas tirava ali de ouvido, escrevia para o aluno. Então, cara, não caia nessa, beleza? Quer aprender a música que você gosta? Estuda. Toque também músicas que você não está familiarizado, mas que às vezes algum professor vai te indicar como uma música que serve como um passo a passo para você chegar lá. Então, tem músicas que são didáticas, valem a pena você estudar, para depois relacionar ela com outras músicas, ir aprendendo dessa forma, para você já enfrentar vários desafios em uma música, para depois você conseguir aprender outras músicas e entender tudo o que você está fazendo. Você não olha, já passei por isso na música X, na música Y, agora tudo que tem nessa música eu entendo, olha só que bacana. Ou às vezes ouvindo música mesmo, você está ali com o seu fone, e você escuta, olha, tudo o que o cara está fazendo aqui, eu já fiz em tal música. Então, acho que eu sei tocar essa música. Aí você vai pesquisar, você sabe tocar. Então, não se prende nessas fórmulas mágicas de sequência, tá? Estuda a música, faz uma listinha de repertório, começa a tirar suas músicas de pouquinho em pouquinho, porque primeiro vem o que você gosta e depois o que a internet e o marketing está jogando na sua frente. Beleza? Então, bom, e se você que está vendo esse vídeo até o final aí, gostou de tudo que eu falei, de todas as dicas, de todas as respostas, deixa aqui um like. Eu espero que uma dessas respostas tenha te ajudado também. em pelo menos uma, eu já vou ficar feliz. Se uma dessas perguntas pudessem ter sido feitas por você, ou seja, se aquilo que eu respondi fez sentido na sua vida, para mim já valeu a pena. Se você está afim de ter outras respostas para outras perguntas recorrentes como essas, eu te convido a se inscrever aqui no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, porque assim você consegue acompanhar minhas próximas postagens, outras videoaulas que eu vou postar aqui, e conseguir ter mais resultados nos seus estudos com o cavaquinho, aproveitando todo o conteúdo que eu estou compartilhando, tá bom? Então é isso aí, se você tiver alguma dúvida específica nesse momento, deixa aqui nos comentários, e eu vou ficar feliz em te responder em um vídeo como esse. Forte abraço!